Dentro das comemorações dos 45 anos da UPF, a universidade foi homenageada pelo Grupo de Artes Nativas Vaquianos da Cultura de Soledade. Os representantes do Grupo de Artes Nativas Vaquianos da Cultura de Soledade chegaram a cavalo para buscar uma centelha da chama crioula no campus da UPF. A entidade foi criada há 34 anos para cultivar as tradições gaúchas. Dentro dos festejos da Semana Farroupilha, o Grupo homenageia a UPF pelos 45 anos, como entidade com sede em Soledade há 29 anos. Desde a sua abertura, o Vaquianos da Cultura homenageia entidades, buscando valorizar os serviços prestados dentro da nossa cidade, o desenvolvimento que essas entidades trazem. Então é uma maneira que a gente tem, tradicionalista, de fazer a nossa homenagem. Hoje o campus tem mais de 800 estudantes nos cursos de Direito, Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, Matemática e Educação Física. A Universidade de Passo Fundo sente-se honrada em ser homenageada pelos seus 45 anos pelo Grupo tradicionalista Vaquianos da Cultura. Mais uma iniciativa da comunidade de Soledade, homenageando a nossa Universidade pelo transcurso dos 45 anos. De modo que estamos aqui recebendo, portanto, esta homenagem e reverenciando mais uma vez a nossa Universidade. A atividade teve sequência na sede do grupo. Para marcar a data, o reitor e os vice-reitores receberam um artesanato em pedra. O envolvimento da Universidade com os diferentes segmentos, no caso o segmento cultural e esta referência, reverência, que o Grupo de Artes Vaquianos da Cultura oferece à Universidade, para nós é uma satisfação, porque mostra o reconhecimento da sociedade local e regional da importância da Universidade para este município, para esta região.